Tinha pra se esquisar, eu vou atirar, essa é minha vibe, o pini não reato porque, meu filho tá de Nike, o pini não reato... tá f**k? Xereco aí Matei Tá de 120 e a p**ra toda hein Meu deus me ajuda Mais um aqui Eita p**ra Olha os cara tudo rujando Meu deus do chel Vou dar uma skill agora nesse cara que tão rujando ai, tá muito ousado Tu vai perder ele mesmo? É porque tu não viu a minha tela, tá ligado? Os malucos rujando Tá uma filhinha indiana, todo mundo, todo mundo correndo, velho. Os caras só vêm banana ali, hein. A banana reta, tá ligado ali. Ó, vamo, vamo lá, vamo virar esse game, cara. A gente tem que jogar fino. Vamo lá. Bora. Ó, vem por aqui, ó. Granadinha ali já, ó. Na passagem dos caras, ó. Granadinha aí, meu pé. Mais um granadinho ali, hein. Ó lá. Já vou pra cá, ó. Dá um couro aqui, ó. Me deixa ninguém tirar... Eita, a porra! Matei sem mira. Ah, mano. O cara tá com aquela arma de doce apelando o carai, mano. É, velho. Parece que tem um cozinho na tela, creio. 120 ainda. Tá lá, véi, como ele vai. Irão! Irão! Não errei, eu deixei... Nossa, esse tiro não pegou não na minha tela, tá ligado? É. Nem pegou no cara o tiro, mas tá bem, só tô você, mano. Mas eu morro não, né? Hã? Das costas eu não morro não. Eita, passou dois. Mais um. Apaga a luz aí, ó. Meu Deus, joga muito esse menino. Meu Deus. Ó, interromptor aí, apaga a luz primeiro. Respeita, querendo, vai. Joga muito esse menino, é o Fallen brasileiro. Agora não sei pra onde eu vou. Engage, me guiei pra cá. Vai pra aí, ó. Não, pra ali, ó. Volta. Aí, vira aí agora, vai direto ali, ó. Não, vira. Tá voltando. Aí, ó. Isso, vai direto aí. Aí o bomba, ó. Ah, que é o bomba, né? My bad. Tá um X1, hein? Cadê? Tá. A bomba foi plantada. Ih, 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 ué. Ah, cadê o caminhão aqui, velho? Wtf, velho. Deixaram, tipo, o negócio ali aberto. Só bem em cima, escadinha, escada que tem, ó. Dá pra subir, ó, escada aí, ó. Eu acho que esse é o único mapa que tem escada, né? É, um dos poucos. Não, é. Será que eu morro daqui? Acho que ele não veio te ver, não. Eu acho. Mas eu não sei se dá pra ouvir ele defusando daí. Não é possível que não dê, não, velho. Ele tá perdido, mano. Sim. O cara tá mais perdido que eu. O cara tá mais perdido que eu, fião. Onde é que eu estou? Ok, vamos lá. Esse cara tava me quicando, foi, velho? Não sei, velho. Acho que sim. Não, tava não, tava não. Travou meu jogo. Eita, tomou, lagou. Lagou, lagou. Aqui, lagou aí. Lagou meu jogo. Tá ouvindo? O jogo lagou, ninguém. Olha esse cara, velho. Tô. Com essa arma aí, mano. Cuidado com o caminho de rato, hein. O cara pode ir com o caminho de rato aí. Olha o cara lá em cima, velho. Vou olhar a costa aqui. Olha a costa aí que eu vou olhar aqui. Não sei onde é isso aqui, mas tô olhando aqui. Peguei um. Team play, team play, team play. Olha, tô vendo um cara ali, velho. Ele vai descer ali, ó. Eita, tem um massacre aqui embaixo, mano. Dois caras mortos estão aqui. Aqui em cima, calma. Olha eu tô. Vai nas costas, mano. Velho, eu passo meio a hora nas costas. Quando eu saio, o cara me mata, mano. Só você de novo, tô. Tem que falar um x1. E ele tava aqui, ó. Ele tava no banana. Tava aqui, eu tava lá por aqui. Não sei lá onde é banana, meu irmão. Tá conversando aí. É ali, ó. Onde tem a... É lá longe dos caras ruxos que nem louco, tá ligado. Aí que é a banana, tá ligado. Indo pro B aí, tá ligado. Explorei. A verdade é que é A, não é B não. Ah, mudaram, né. Fizeram uma mudança muito... Olha aí. Era... Fizeram uma mudança muito boa, ligado. Trocaram o A pro B. Muito bom. Tá correndo não, meu irmão. Fala inside aqui, meu Deus. Olha o caixão que eu tô correndo todos. Ah, da hora que eu tô marcando lá as costas a meia hora, eu saio e o cara aparece, mano. É evidente mesmo esse cara. Marca outra bomba aqui, velho. Aí vem granada aí. Nossa, velho. Já falem seu. Tomei só duas. Bela restinha, ó. Só pra dela aí que o cara joga o diabo, ó. Tô vendo. Quebra na esquerda aí o cara aparece aí. Tem um aqui dentro, ó. Só esperando, ó. Cadê ele? Ele tava aqui. Miserável. Ai! Que lag é esse aí, mano? Lagou! Que lag é esse aí, pior? Lagou aqui, lagou aí? O meu cara ficou tipo... Tipo, eu pulei e aí ficou parece parado no ato, ligado? Sim, tipo, ele lagou assim mesmo. Não entendi nada, velho. Ok, vamos pular de carro pra B aqui, ó. Coloca pra direita, tá ligado? Quebra esquerda, depois direita. Sei lá, põe o B. Meio falso aqui, ó. É B mesmo, é B, otário. Aqui, ó. É aí mesmo. Ela vindo ali, ó. Aí na janelinha também tem, né? Janelinha. Sim, é na janelona lá, ó. Nas duas. Já foi. Ah, bomba! Ai, ai, ai! Vale, iniciau. Mais outro lá. Fiquei, um dentro da janela. Granada lá. Vou matar agora. Vai que vai chegar lá. Ui! Foi lá dentro minha granada, hein? Foi muito bom, hein? Mais um granada lá dentro. Eita, batei mais um, hein? Pô, tinha atacado ele. Bora. Subi uma menina aqui, viu? Nas costas, eu tenho ninguém em costas, mano. Aí vim um bom de costas. Só corre. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Boa, menina, matou. Ai, mais um aqui! Mais um ali, mais um ali, mais um ali. Fundo, mano. Costa. Ai! Filha da mãe. É o último aí, tá aí no B. No A. No B? É B, sei lá, pô. Tá no bomb lá. Boa! Errei a bala, o cara parado. Eu vi. O cara parado, eu errei. Não, é da hora que os caras correndo, pulando, sem acertar, os caras parados, eles sempre errem. Ok, vamos lá. É muito fácil. É dificuldade, eu gosto de dificuldade, tá vendo? Vou parar de novo, velho. É muito fácil. Bora pra B, bora pra B. B point. B é o A, aí é a A, pô. É A, falei errado. A que é a B. Opa! Já vou avançar, eu não tô nem... Apão, então. Meu Deus! Tem lá no bomb, lá no bomb do sniper. Nossa, alfei muito. Tira a cara que eu ajudo. Tá com um de vida. Vai, rush, rush, rush. Fire, fire in the hall. Tô cravado de sniper atrás de você, velho. Fire in the hall. Aí você tá rushando solo, viu, niga. Cadê esse vagabundo? Tá pro bomb, 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 bomb. Correu. Não, ele tá pra cá, eu acho. Eu alfei muito ele. Tô mil. Ele correu pra aí mesmo. Tô plantando. 3 vivos. Filha da... Mano, o cara tava na base, mirando na porta, velho. Que doente, velho. Ah, eu tenho que colocar a sniper. Agora eu fiquei bolado. Toma esse bomb aqui. Ah. Ah, meu Deus. Ó, a certeza vai ser pra mim, ó, desse cara aí, ó. Falei, ó. A certeza é pra mim. Claro. Deixei ele com um de vida. Nice. Tá trolando, mano. Puxei a sniper. Nice. Tu vai mirar aonde agora? Tu vai pro B ou pro A? Vou pra... Pra direita. Esquerda, vou pra esquerda. Vai pro A, né? Pro A, pro A. Vou pro B aqui, então. Vou ver se eu pego alguém aqui. Na janelinha. Vamos aludar a snapzinha ali, zica, vô. Faleceu. Faleceu. Tetsuzou, né? Ah, porra! Que arma é essa? A coisa daquela arma do teste é... É a P90 Não, sem ser a M4, aquela outra Parece M4 Não enchei Que atira rápido e as balas é toda esquisita A UMP? Não, pô, é da mesma... Ah tá, a Mc7 lá, né? A M1 Sei lá Ela parece M4 Ela parece M4 Acho que é rifle Fala os rifles do CT Só CT Ah, esqueci o nome dela agora velho Mas ela tipo, ela parece M4 Tipo, a aparência dela parece M4 Mas só que as balas dela Ela tem menos bala E ela atira mais espalhado Bem mais espalhado, tá ligado? E esse nome da arma agora Quem tiver ainda assistindo esse vídeo aí Nossa, que bala velho Na moral, malu Foi tipo reflexo pique Codizeira, tá ligado? Fire em cima Fire em cima Fire em cima Socorro Socorro Tinha um cara caminho de rata velho Um cara caminho de rata Nas costas, nas costas, nas costas Bosta Tinha um cara Dois vivo né Ah cara, como é ruim Mas eu morei, eu tô só mais um vivo Ele sentava meio eu acho Vai lá pro ar lá Sojando na menina aqui Vai mais um menino Faleceu Ah velho Toda hora esse maluco faz a mesma coisa Toda hora ele apareceu ali das costas Eu sei que o cara vai aparecer nele Ele vem velho Ele morreu Ele tava miado Não, como assim? Ele não tava nem miado Ah tá Nossa que maluco chato velho Tem que matar todos agora Se liga Vai Eu acho que aprendi quando jogava na Games Academy Segundo Fecha cheio Tequei um Atrás do caixotezinho J Eu fui Aqui a rapada lá Ele morreu não Pra trás Jaime Snipe não Mas é o gordão Ô, dá a cova aqui, lixo Tô escorrido aí, ninguinha Ah, os dois rushou, velho Os dois rushou lá na banana lá, velho Calma aí Meu Deus Bem sabido, o cara mandou ali, bem sabido What the fuck Crolou, ninguinha Tu saiu dali, tipo, os dois iam rushar, tá ligado Eu corri, né, mano Eu vi que tu correu, na hora que eu olhei pro lado Eu tomei uma bomba Aí eu fui descer pra marcar, os caras rushou Essa parte tá disputada em 5x5, mano Tá disputada porque eu não me tem aqui agora Bora, marca mais eu ali, ah, vai lixo Vai, vai, vai Vai, cara, não rushar, pô Tá marcando a luz É porque a gente ficou ali na mesma coisa, pô Eu tô por baixo, pô Não, mas vai vir cara em tudo que é lado, pão Aqui não vem ninguém, não Só das costas, tá ligado Tô aqui atrás Já faleceu na bomba já, a minha, ó Mentira, que correu Ai, meu Deus, mano Pegou em toda a granada também? Morreu Não, não, não Tá em tudo Pronto, aqui não tem ninguém Agora se quiser sair, pode sair, tá ligado Tem um A, tem um A, mano Me caga esse cara, velho Me caga Minha boca Duas vezes eu morreu por um Lindama já Ah, meu Deus Eita, meu Deus, não tem ninguém nas costas 10, 10, eu fiquei bosta O cara vem daqui, né Dora, boy Aqui não dá pra subir não, é só aqui, né, velho Ó o cara aí, ó O cara passou do teu lado aí Eu não escutei Eu só escutei depois que o passinho Ele passou da tua frente com a hino, velho Ó os cara rindo Cadê o óculos? Eu não vi, velho Tu não viu, eu não te viu e tu não viu isso, tá ligado? Depois que tu falou que eu escutei o passinho dele, tá ligado? Mas eu não vi, velho E aqui o único lugar que dava pra vir era o lugar que eu tava marcando Eu tô do lado, eu faço a mesma coisa, velho Filha da puta Mas dá pelo menos não ficar positivo, né O cara aqui na esquerda Morreu Ficou pelo menos positivo Agora que eu vi, ó Vantar, ganha XP A bomba foi plantada Só o Bigner Vem aqui, ó É mil, é mil Teve inimigo Vem, vem por aí Cadê esse maldito? Não, pra trás Pra trás, aí Tá aqui não Eu juro pra tu que eu tava olhando lá em cima na tela pra ver qual a posição no... Tu tinha que ir, tá ligado? Ele é vindo aí, eu acho Ah Ah, fiquei primeiro Fiquei positivo, né Fiquei positivo aí Graças a Deus Ganhando a partida é o que importa, né? Fiquei positivo aí Fiquei positivo aí Fiquei positivo aí